O vento é forte, já não suporto e tenho medo. De não resistir a tempestade, leva-me ao barco, andas tão grandes. Vou sucumbir, mas de repente, em meio ao vento, ouço um grito. Ele está no barco, ele está no barco. Ele está no barco, João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é? João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é? Jesus, te abraçarei. Jesus, te abraçarei. Acalma o vento, acalma a maré. Acalma o vento, acalma a maré. Jesus, te abraçarei. Dormindo acordado, importante irmão. Jesus está do teu lado. Dormindo acordado, importante irmão. Jesus está do teu lado. João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é? João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é? Jesus, te abraçarei. Jesus, te abraçarei. Acalma o vento, acalma a maré. Acalma o vento, acalma a maré. É, dormindo acordado, importante irmão. Jesus está do teu lado. Dormindo acordado, importante irmão. Jesus está do teu lado. O vento é forte. Já não suporto e tenho medo de não resistir. A tempestade leva meu barco, ondas tão grandes vão sucumbir. Mas de repente, em meio ao vento, ouço um grito. Ele está no barco, ele está no barco. Ele está no barco, João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é Jesus de Nazaré? Acalma o vento, acalma a maré, acalma o vento, acalma a maré. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado. João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é João Maria, ou José, não, 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 não. Então quem é? Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, acalma o vento, acalma a maré. Acalma o vento, acalma a maré. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado. Dormindo, acordado, importante irmão, Jesus está do teu lado.